Este é o Zap Futebol Clube, eu sou Altino Ventura Neto, quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série A, encerrada agora. Vamos aos resultados, a rodada começou ontem quarta-feira, terminou agora, vamos aos resultados, classificação e já a perspectiva da quinta rodada. Bom, a rodada começou ontem, então como eu falei, um empate entre Flamengo 1, Grêmio 1 no Maracanã, um jogo entre duas equipes bem cotadas no Brasileiro, como protagonistas, como disputantes ao título. O Grêmio saiu na frente com 1x0, o Flamengo até vinha fazendo uma boa partida enquanto o placar se encontrava em 0x0. O Grêmio fez um gol bem no finalzinho do primeiro tempo, quase no apagar das luzes, mas o Flamengo acho que vinha melhor. E a partir daí, do gol do Grêmio, o Flamengo teve uma queda muito grande, me parece psicologicamente a equipe ainda não está muito bem centrada, não está acostumada a sair atrás também, enfim. E o Grêmio começou a ter grandes chances, teve chances para matar o jogo, não matou o jogo, perdendo chances incríveis. E no final do jogo, um lance bobo, o Vitinho fez um chute de fora da área, o Kahneman cortou com a mão, pênalti marcado com a ajuda do VAR, o Flamengo empatou com o Gabigol, 1x1, resultado que acabou não sendo bom para nenhuma das duas equipes. Em Bragança Paulista tivemos o Bragantino 2, Fluminense 1, péssimo resultado do Fluminense, o Bragantino é uma equipe que tem tudo para ficar da metade para baixo da tabela, então foi um resultado que não foi legal para o Fluminense, um jogo inclusive meio maluco, com dois gols nos primeiros cinco minutos de jogo, uma coisa até meio rara, mas o fato é que o Bragantino ganhou, somou três pontos, os primeiros três pontos do Bragantino no campeonato, e resultado muito ruim, como eu falei para o Fluminense. Tivemos na Arena da Baixada, o encontro das duas equipes que tem gramado sintético, o Atlético Paranaense 0, Palmeiras 1, Palmeiras fez uma partida muito ruim, muito ruim mesmo, não jogou bem, mais uma vez, o Luxemburgo não consegue fazer esse time dos Palmeiras se soltar, jogar um futebol um pouco mais agressivo, mais solto, mais organizado, e achou um gol no final, ganhou um gol no final, e resultado surpreendente até, o resultado não foi merecido não, o Palmeiras não jogou para ganhar, mas futebol tem dessas coisas, o Atlético Paranaense colecionando uma derrota em casa, coisa rara nos últimos anos, se tratando do furacão. No Beira-Ri tivemos uma goleada do Inter, Inter 3, Atlético Paranaense 0, Bela partida do Inter, ganhando com folgas, com tranquilidade, mostrando que o Guerreiro não faz falta, como eu já venho dizendo há muito tempo, eu acho o Guerreiro um jogador muito superestimado, impressionante, e o time jogou mais solto, com mais velocidade, com mais mobilidade, ganhou com autoridade, Inter muito bem nesse campeonato. Tivemos Goiás 1, Fortaleza 3, resultado terrível para o Goiás, Goiás inclusive perdeu o treinador hoje, foi demitido o Ney Franco, com esse resultado, com essa derrota. O Fortaleza conseguiu, depois de vários insucessos, uma vitória fora de casa, com um placar até um pouco elástico, para dar um pouquinho de tranquilidade ao Rogério Senna nessa caminhada, aí, porque vai para o terceiro ano, o Rogério Senna pegou na segunda divisão, ano passado se manteve, e vamos para a terceira temporada no Fortaleza. Bom, no Engenhão tivemos o grande jogo, Botafogo 2, Atlético Mineiro 1, o Galo estava 100%, veio para cima, encurralou o Botafogo, se expôs, Botafogo bem organizado, uma proposta de jogo de muita marcação, o Alto Ar inclusive mudou os jogadores, tirou alguns medalhões, os jogadores mais badalados, e abriu o time com dois pontas, um para cada lado, para segurar os laterais do Atlético, Botafogo muito bem nos contra-ataques, acabou ganhando o jogo, até merecidamente, fez um terceiro gol também, que foi anulado pelo VAR, enfim, o Botafogo muito bem, muito bem o Botafogo, uma vitória, aliás o Botafogo costuma ganhar do Galo, o Galo é bem freguês aqui no Botafogo também, e o Botafogo com isso parou o líder até então 100% no campeonato, boa vitória. Em São Paulo tivemos Corinthians 3, Curitiba 1, um jogo de dois times que estavam muito mal, os dois na zona do rebaixamento, Curitiba inclusive perdeu o treinador, o Arroca com quatro derrotas, o Corinthians uma partida terrível, principalmente no primeiro tempo, perdendo dois pênaltis, o Jô, o Curitiba ficou com dez jogadores logo no início do jogo, o Corinthians mesmo jogando contra uma equipe com dez, fraca, lanterna do campeonato, teve dificuldade e conseguiu fazer três gols, que é coisa rara no Corinthians, impressionante, boa, mas enfim, o importante é que traz um pouco de tranquilidade aí para o Thiago Nunes. E hoje as três partidas, Sport 0, Santos 1, uma partida que o Sport foi melhor na minha opinião, teve mais próximo de ganhar, me decepcionei um pouco com o Santos, achei o Santos meio mal, no final achou um gol, um belíssimo gol do Marinho, mas o Sport teve diversas chances para ganhar, um resultado muito ruim, o Sport que luta para não cair certamente, é uma equipe que vai estar nessa briga, não pode desperdiçar essas chances em casa, tem que se impor, não conseguiu, perdeu muitos gols e isso pode fazer falta lá na frente. No Morumbi tivemos um resultado desastroso para o São Paulo, São Paulo 1, Bahia 1, mais um jogo ruim do São Paulo, mais uma partida que o Diniz não vai bem, não vai pressionar o time dele, tomando outro gol de contra-ataque, o Bahia já tinha perdido um pênalti no primeiro tempo, o Bahia perdendo diversos contra-ataques, não soube matar o jogo, no finalzinho do jogo o Luciano, que acabou de chegar do São Paulo, num lance de bola parada, um córner, conseguiu empatar de cabeça, um resultado muito ruim para o Diniz. E no último jogo, o Ceará 0, o Vasco 3, o Vasco goleando fora de casa, o Vasco fez mais um gol do Cano, o argentino Cano, o Vasco cozinhou bem o jogo, aliás o Vasco vem se notabilizando para fazer boas partidas no sentido defensivo e coletivo, cozinhou o jogo bem do Ceará, o Ceará tentou fazer aquela pressão, aquele calor, mas o Vasco cozinhou bem e matou o jogo no segundo tempo com três gols, no contra-ataque, no primeiro gol inclusive foi uma falha, uma saída de bola do zagueiro do Ceará, e o segundo golaço do Felipe Bastos, um chute no ângulo, o Vasco muito bem goleou e chegou a liderança do campeonato, impressionante, quem diria, né? Vamos lá, vamos então para a classificação. O Vasco assumiu a ponta no critério desempate, com nove pontos, o Inter em segundo também tem nove pontos, e o Atlético caiu para o terceiro lugar também com nove pontos, o G4 fechado com o Bahia, com sete pontos, depois temos o Santos com sete, Atlético Paranaense em sexto com seis, seria o G6 da Libertadores, o Grêmio tem seis pontos, o Botafogo tem oitavo com cinco, o Palmeiras também tem cinco em oitavo, o Bragantino cinco, Corinthians pulou para o décimo primeiro com quatro pontos, Atlético Goianiense também quatro pontos, São Paulo quatro pontos, Fluminense 14 com quatro pontos, Fortaleza também tem quatro pontos, décimo quinto, o Sport também quatro pontos em décimo sexto, e aí a zona do rebaixamento, Flamengo décimo sétimo também com quatro pontos, e aí vem os três que já descomeçam a ter um distanciamento, Goiás com um ponto, Ceará com um ponto, e o Curitiba Lanterna com zero pontos, é o último colocado, a situação do Curitiba realmente desesperadora nesse nível de brasileiro. Bom, próxima rodada, quinta rodada, teremos então na Arena da Baixada, Furacão e Fluminense, um grande jogo, Furacão deve, é o favorito, perdeu para o Palmeiras uma fatalidade, Fluminense não joga bem fora de casa, é o favoritismo do Atlético Paranaense. Teremos o grande jogo também no sábado, Inter e Atlético, duas equipes que estão em segundo e terceiro lugar, grande jogo, sinto o momento melhor do Inter, eu acho que o Atlético não veio fazendo boas partidas, as últimas duas partidas não foram boas e eu apostaria no Inter. Teremos um jogo de desesperados em Goiânia, o clássico Goiás e Atlético Goianiense, também no sábado. No domingo teremos o Flamengo e Botafogo, o clássico do Maracanã, o Flamengo precisando reagir e o Botafogo na dele, realmente com mais tranquilidade depois dessa vitória. Teremos o jogo do líder Vasco contra o Grêmio em São Januário, belo jogo também, o Grêmio também com uma boa campanha e o Vasco líder, depois de vários anos. Teremos o clássico paulista Palmeiras e Santos, no Morumbi. Teremos em Bragança paulista Bragantino e Curitiba, jogo que o Bragantino é favorito. Na Ilha do Retiro, o Sport e São Paulo, aí é um jogo de desespero, o Sport e São Paulo, os dois fazem campanhas ruins. Ceará e Bahia, o clássico do Nordestino reeditando a final da Copa do Nordeste. E o Ceará, só que agora o Ceará na zona do rebaixamento e o Bahia bem cotado no G4. E por fim, Corinthians e Fortaleza, Corinthians favorito. Mas do outro lado tem o Rogério Sene, que conhece bem as coisas lá pelo lado do Corinthians. Bom, enfim, são essas as minhas avaliações, depoimentos. Vão lá, deixem suas impressões. Até a próxima, galera. Forte abraço.